A tecnologia de internet móvel 5G estreou no Brasil nesta semana. Brasília foi a primeira capital a receber o sinal. Em Florianópolis, o prazo máximo para que a tecnologia comece a funcionar é 29 de setembro deste ano, de acordo com o cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Mas o início do uso pode ser antecipado, caso sejam atendidas as condições necessárias. A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Economia, tem promovido debates com as operadoras de telefonia móvel para garantir a agilidade do processo. Em reunião realizada pelo colegiado no final de junho, representantes da TIM, Vivo e Claro, garantiram que os equipamentos já estão instalados e as antenas estão prontas para emitir o sinal assim que a Anatel liberar a frequência. Falta apenas finalizar a limpeza da faixa 3,5 GHz, que será utilizada para transmitir o sinal. Para cidades que não são capitais e têm mais de 500 mil habitantes, como é o caso de Joinville, a previsão para o início é 1º de janeiro de 2023. O 5G promete revolucionar o uso da internet móvel com velocidade ultra rápida. Para se ter uma ideia, o sinal 5G poderá ser até 100 vezes mais veloz que o 4G disponível hoje no Brasil. Isso vai possibilitar o avanço de tecnologias como a telemedicina e os carros autônomos, por exemplo, além da chamada indústria 4.0, com toda a linha de produção automatizada. Para ter acesso à internet 5G, é preciso ter um celular compatível com essa tecnologia. A Anatel divulgou uma lista com 68 aparelhos homologados. Há modelos partindo de R$ 1.300. Mas, com o tempo, a tendência é que aparelhos mais simples também possam contar com a tecnologia, assim como aconteceu com o 4G.